Olá, estou aqui para te convidar. Nesta quarta-feira, às 18 horas, estaremos num debate com a presidenta Dilma Rousseff, coordenada pela deputada Beatriz Serqueira e também com a presença da candidata prefeita de Montes Claros, Leninha. Importante debate sobre a presença e a participação das mulheres na política nestes tempos de retrocesso. Eu conto com a sua presença. Nos prestigie! Contra o machismo e o racismo, combate a homofobia. 13 147